Este é o seu, o meu, o nosso canal R7 Android, a sua caixa de ferramentas para seu smartphone e seu tablet. Bom galera, muitas pessoas aí, elas quando compram um smartphone ou um tablet ali no caso, elas querem instalar tudo que elas veem pela frente. E de repente o smartphone ou tablet começa a dar informação de que não é possível a memória estar lotada, tem no caso ali que desinstalar algum aplicativo, memória cheia. Mas a pessoa vira e fala, ah, mas eu tenho ali um, eu ainda tenho aqui no meu smartphone, tenho mais 8 GB de memória livre, ou tenho 16 GB de memória, tenho um cartão de 64, tenho um cartão de 32, tenho um cartão de 16, olha que tem muito espaço, certo? Eu tenho um espaço desse tamanho. Eu tenho aqui para mim colocar um monte de coisa. Mas não é bem assim, galera. Você não tem como colocar a Play Store inteira dentro do seu smartphone ou do seu tablet. Existe limite. Quando você compra o seu smartphone, quando você vai na loja comprar ele, dá uma olhadinha, você entra lá dentro das configurações do seu smartphone, no smartphone que você estiver comprando, ou do tablet, dá uma olhadinha lá dentro da parte de escrita nas configurações, armazenamento. O que estiver escrito lá de armazenamento interno, ou armazenamento desse sistema, dá uma olhadinha no espaço total. Porque aquele espaço total de 1 GB, no caso esse tabletzinho aqui, tem 1.14 GB de espaço apenas. Dentro desse pequeno espaço vai ser instalado todos os aplicativos. Existe um limite. Aí então, quando atinge esse limite, não consegue mais instalar aplicativos. Mesmo que você mande tudo ali para o cartão de memória, ainda fica com as resquícios. Oxa! De algumas partezinhas dentro da memória interna. Então isso ocupa espaço na memória. Da parte exclusiva do sistema operacional Android, ele fica essa parte liberada apenas. Não tem como mudar isso. Então isso é imposto como um limite. Não tem como você instalar dentro dos seus 32 GB, dos seus 16 GB, instalar aplicativos. Você pode fazer algumas manobras, jogar para cartão, quando você faz a root no seu sistema operacional Android, seja no smartphone ou no tablet. Tem como você movimentar vários aplicativos aí para o cartão de memória. Isso ajuda. Mas exige um pouco de conhecimento da sua parte. Não vou falar agora como que você faz root, como que você faz. Você pode procurar aí. Procura no Google. Root para... Coloca o modelo do seu smartphone. Vai ter lá. Tá? Então você tem que ter um certo conhecimento, um certo cuidado. Aqui no canal já deixei vários vídeos falando sobre root. Dá uma olhadinha aí, tá? Você vai entender melhor. Então não tem como. Existe um limite imposto pelo fabricante do modelo do seu smartphone e do seu tablet para o limite ali de você colocar aplicativos aí no seu smartphone e no seu tablet. Não adianta você ter 64, 128 gigas de memória livre, memória de instalação para aplicativos. Não vai ser neles. Nesse espaço você vai poder colocar fotos, músicas, vídeos, vários outros itens. Mas aplicativos, não. Entendeu? Galera, deixa seu like. Curte, compartilha, se inscreva. Depois trago mais vídeos. Te espero no próximo vídeo. Sayonara, fui. Tchau. Observação. Este vídeo é para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento na área de Android. Para quem tem mais experiência, sabe que tem como instalar os apps no cartão usando root. Mas, mesmo assim, terá o espaço total da memória interna afetado por atalhos de abertura dos apps. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho